Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vou estar trazendo atualizações para vocês sobre o refrigerador da Midea, esse daqui o side by side. Para quem já está fazendo pesquisas sobre ele, sabe todas as especificações técnicas, eu não vou estar falando de especificações aqui, mas vou estar deixando aqui abaixo o link para vocês do manual e vocês vão dar uma conferidinha lá. Vou estar mostrando basicamente para vocês a minha opinião, a minha usabilidade e como ela está por dentro, estou com três meses com ela. Então vamos lá. Para quem viu o outro vídeo que eu coloquei no canal, que foi meu esposo que gravou, a gente gravou com ela vazia, né? Bom, basicamente eu enchi ela para vocês poderem ter uma noção de como ela é cheia por dentro. Ela não está recheada totalmente do jeito que costuma ficar, mas tem bastante coisa. É impossível eu conseguir ela, é impossível eu conseguir encher ela todinha. Então, bom, vou mostrar mais ou menos aqui, ó, o espaço para vocês. Ela é bem profunda. As prateleiras são de vidro, as prateleiras do refrigerador aguenta 12 quilos, aí aqui tem quimio congelado, tem feijão. Deixei essa cestinha com frango, que fica mais fácil até manutenção e limpeza. A cesta é bem grande, ó, dá duas mãos minhas. Aqui também. Aqui, como vocês sabem, é gelo, só gira. E o gelo cai aqui. Um ponto muito positivo dessa geladeira, né? Ela não produz gelo nas placas dela, né? E o gelo que produz aqui é o gelo seco. Ele é aquele gelo que ele gruda até na mão. Aí, aqui eu tenho uma gaveta bem profunda. Ela é bem grandona. Ó, ela tá pitando porque tá muito tempo aberta. Tem bastante coisa aqui, tem carne, tem fibra aqui. E aqui tem essa gaveta pequenininha. Apesar de ser pequena, tá? Pessoal, ó, ela dá uma mão minha. Ela é bem alta. Mas cabe bastante coisa também. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu só esperar um pouquinho. Fechei só um pouquinho pra poder não fazer muito barulho. Bom, é... Minha avaliação aqui, eu e meu esposo, a gente resolveu trocar de geladeira por questão de espaço. O processo foi o seguinte. Nós vendemos o nosso carro e como nós moramos a 10km da cidade, a gente precisava de uma geladeira que fosse um pouquinho maior, que comportasse mais alimentos, né? Como a gente vai poucas vezes, então a gente tem que comprar um pouquinho a mais pra poder não ter que ficar indo várias vezes de moto. Bom, vou abrir aqui de novo. E até agora, essa geladeira tem nos... Até agora, essa geladeira tem nos atendido muito bem. Que também, ó, tem um, dois... Três compartimentos pequenos. Essa daqui. E esses aqui são maiores. Ó, vocês podem ver. Um saquinho bem... Gordinho de framboesa. E ainda tem mais um suportezinho aqui, ó. Se quiser comprar mais um pra poder encaixar mais um... Uma plaquinha dessa, tem a possibilidade. Aqui também. Bom, pessoal, vou tá abrindo aqui a parte da geladeira. Vocês estão ouvindo esse barulhinho? Porque eu passei muito tempo com ela ligada. Agora ela tá voltando a gelar aqui dentro. Bom... Aqui... Comporta muita coisa, tá, pessoal? Aqui, ó. A largura da... Da parte da porta. É a minha mão. Por mais que eu não tenha uma mão muito grande, né? Mas é a minha mão aqui também, ó. Bem largo embaixo. Dá pra comportar, ó. Essas duas maioneses de 670 gramas. Uma na frente da outra. Sem problema algum, ó. Tenho esse espaço que é um pouquinho menor, ó. Dá pra referência ao vidrinho de bercarbonato aqui. E aqui também. Um pouquinho menor. Bom... Vamos a... A parte da gaveta. Essa gaveta... Ela é profunda. Mas ela não é muito... Ela não é muito comprida, né? Ela é profunda. Mas cabe muita coisa. Muito fácil de limpar. O que eu amei nessa geladeira é a fácil manutenção e limpeza. Essa daqui... Ela é super grande. Ó, tem bastante fruta e verdura. Tem aqui atrás ainda, ó. Tem a livagem. Tomate. Cabe muita coisa. Aí, olha como ela é profunda. Aqui... Tem um... Eu comprei esse gaveteiro pra poder adaptar aqui. Pra poder colocar mais coisas. E ela é bem profunda, ó. Aí, tem dois potes desse aqui. Um tá com pepino, o outro tá com cenoura ali atrás. Dá pra colocar essas gavetinhas de bolo, assim, ó. Aqui tem coentro. Aqui tem uma... Uma... Na geladeira, uma melancia pequena. Aí, tem alimentos do dia a dia, né? Aqui abaixo. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem a parte da refrigeração. Bom, minha avaliação daqui da minha família, da minha casa, sobre a geladeira é 100%. Vale a pena, tá, gente? Vale muito a pena. Deixa eu fechar aqui, ó. Vale muito a pena. E em relação ao tamanho, assim, que é uma das perguntas que a gente mais recebe, Qual seria a largura dela, né? Aqui, a profundidade é 76,5. Eu vou estar deixando aqui pra vocês uma fotinho da largura certinha. Mas, assim, aqui em casa, ela quase não passou na porta. Passou por pouco. Mas, se vocês, por acaso, vão comprar ela, vão adquirir ela, E vocês têm a porta um pouco pequena, a nossa porta que é 80. E com a parte do isopor, porque ela não podia passar da porta pra dentro, Sem desembalar, senão, pra nós, aqui na nossa região, A fábrica não ia garantir a garantia. Então, assim, ó. Da porta pra dentro, tinha que ser desembalado aqui. Ela passou lisa. Quase não deu pra passar. Mas, se por acaso, vocês forem comprar ela e ela não passar, Aqui em cima, tem parafuso. E aqui embaixo também, ó. Pra poder tá tirando essa parte aqui, de alumínio, Pra poder a porta, pra poder conseguir passar na porta. Bom, o material dela, aqui na frente, é alumínio. Aqui é inox. E aqui, ele é tipo um... É um pintado. Ele é pintado, mas é como se ele fosse... Jateadinho. Bom, pessoal. É isso. Eu acho que as demais coisas... A gente postou no outro vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão, Podem tá deixando aqui abaixo nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ó. Vale a pena, viu? Essa geladeira é top. Compraríamos duas, três, quatro, cinco vezes de novo, se fosse possível. É uma geladeira que não tá decepcionando a gente, graças a Deus. E vale a pena o investimento, viu? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Compartilhem esse vídeo. E até mais. Tchau, tchau.